Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, no Maracanã você falou assim, vai criar metade das oportunidades que criou aqui, se referindo ao jogo do campeão Delcigo, e vai fazer gol. Me cobrem depois. Só te perguntar pela opção do Gabigol, que mudou bastante a característica do time, por que colocá-lo se o time vinha funcionando bem com aquela amplitude ali com o Plata pela direita? Entendo o cartão amarelo dele, mas talvez não fosse uma opção do Matheus Gonçalves anteriormente. Obrigado, boa noite. Imaginava sim que com metade das oportunidades a gente não teve, mas não aconteceu. Não aconteceu. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, em alguns momentos de ter, apressar um processo, mas um volume muito grande que colocou. E talvez a efetividade tenha feito a diferença. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi, coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Daí, depois que terminou o jogo, daí é muito fácil a gente falar. O que nós tínhamos são opções de jogadores de movimentação sincronizada com o BH por vezes por dentro, por vezes por fora, fazendo essa movimentação. Aí tu tem um jogador de área também, para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí, todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu porque nós não fizemos o gol. Tite, foram duas derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Penharol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora a créscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica, nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de te falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses dois jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também claro, mas sem colocar, desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro. De um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão. De um jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás, a gente perdeu um jogador. Há fora os outros dois que a gente teria condição. Então esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo, essa é a sua primeira eliminação como treinador do Flamengo, justamente na competição mais importante, a maior competição da temporada. O que isso diz sobre esse primeiro ano, quase, em início de outubro você completa, o que isso diz sobre o seu trabalho? Por que um técnico de reconhecida capacidade ainda não conseguiu fazer um time de reconhecida qualidade acontecer de uma forma mais consistente? É, de novo, uma pergunta bastante ampla, tal qual o Mauro colocou, que a gente tem que olhar um contexto muito grande para a gente avaliar e requer mais tempo da gente avaliar. Teve momentos, vamos colocar assim, nós chegamos aqui para classificar para Libertadores Direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão carioca, nós conseguimos. Disputar as três, porque o Flamengo tem essa necessidade. Aí ele teve, olha como eu tento contextualizar, uma série de jogadores para a seleção, a busca de, e aí a gente, no Campeonato Brasileiro, bem, essa é a primeira, é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo. É o mais importante dele. Mas também que teve em cima de um calendário todo, com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área, da infiltração, o jogador de bola, da bola, com a característica dele, não estou falando em demérito, ou os demais, só que o jogador com a característica dele moldado, talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho, a gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos, e ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Rossi, Titi, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Rossi, o que dizer ao torcedor, nesse momento em que o Flamengo deixa a Copa Libertadores, está afastado da disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro, e tem, talvez de concreta, a participação em uma semifinal da Copa do Brasil. E, Titi, você que já enalteceu diversas vezes o orgulho de estar técnico do Flamengo, e que a pressão, que é natural na profissão de treinador, mas, ante os resultados que não têm sido bons, esse retrospecto recente, até onde vai a tua resistência em insistir no trabalho, caso os resultados não venham? Boa noite. Para o torcedor, só agradecer, primeiro pelo apoio que eles nos diram lá no Maraca, no primeiro jogo, a gente tomou um gol cedo, em 13 minutos do primeiro tempo, e depois daí a gente teve um domínio muito grande nos dois jogos. A verdade é que hoje a gente fica com essa sensação de amarga, assim que não conseguimos, talvez só um gol que nos levava para os pênaltis. A gente, talvez, teve algumas possibilidades, mas, como o professor falou, a gente também tem esse autocrítico, também que na decisão final, talvez erramos um pouco. Também aí o professor falou que a gente também perdeu o Pedro, perdeu o Cebola, perdeu o Viña, o Luiz, que são jogadores muito importantes para nós. E isso também, muitas vezes, joga na cabeça do jogador, porque quando um jogador vê que um companheiro machuca, e machuca mal, como aconteceu no caso, a gente também fica com esse medo de, talvez, ficar fora da temporada. Que a gente tem os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre demanda ganhar, e é assim. Agora, a gente já estamos fora, mas o ano ainda, falta muito ainda, falta mais de 10 jogos no brasileiro, Botafoto é uma diferença muito grande, mas ano passado tinha também. E agora é isso, concentrar no jogo do domingo, o futebol tem de bom, que daqui a três dias a gente já está dentro do campo de novo, e temos que mudar a cabeça para não fortalecer de novo em casa, um jogo contra a Paranaense, o domingo. E depois, a gente na quarta tem uma semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante, porque é um título que está só a dois jogos de jogo na final, então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar investindo na nossa recuperação, no nosso trabalho no dia a dia, para tentar sempre por mais, que agora a gente, a Libertadores já passou, e ficam ainda mais duas competições para a gente competir. Sensação amarga de sair da competição com o desempenho que teve, e não com efetividade, e a impressão é da minha atividade profissional desde os 30 anos. Boa noite, Chit, boa noite, Ross, Cidão Marinho da Litoral News. Ross, eu queria falar com você primeiro, dá para não fazer uma promessa, porque a promessa não está dando muito certo, mas dá para afirmar um compromisso com o torcedor, que o Flamengo vai conquistar pelo menos uma taça dentro dessa temporada, e não vai repetir o ano passado. E para você, Chit, mais uma vez, uma equipe sem efetividade teve até chance de finalizar perto da pequena área, mas não finalizou. É algo que o senhor já falou depois do jogo contra o Penharol, depois do jogo contra o Penharol, uma vez, eu vou perguntar o CIDADE, e também vai repetir o programa Sobret marketing, que o Renato, o Jornal da Litoral da Litoral, o Jornal da Litoral, e aí, o Jornal da Litoral, o Jornal da Litoral, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Rossi, dá para falar para o torcedor que ele pode ter a confiança, a certeza que o time vai conquistar mais uma vez um título na temporada, depois de uma temporada sem títulos? E para você, Tite, a mesma coisa da efetividade, foi falado depois do jogo contra o Penharol, falado depois do jogo contra o Grêmio e hoje não apareceu. Você falou que o time jogava em direção ao Pedro. Não faltou a busca de uma contratação quando o Pedro estava lesionado? E repertório entre os treinamentos para que o time fluísse de melhor maneira no gramado e não fosse eliminado hoje? Obrigado. Eu só gostaria que, se eu prometi, eu prometo, eu coloquei prometo para ti, do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Mas é prometo? Não é, eu projetei, né? Se não, se não... Sim, está me cobrando e eu tenho todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, pá, tá? Eu não tenho, não sou futurista, cara. Eu disse que nós íamos colocar isso e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim. Só que promessa não, não foi. Projetei, sim. Trouxe responsabilidade para mim, sim. Queria que fizesse, sim. Era para fazer gol, sim. Tudo isso. Só o termo não. Não é. Quando tem três jogadores importantes, sim, e ela faltou uma efetividade maior, talvez, talvez tenha faltado um repertório e talvez tempo maior para que pudesse coordenar movimentos do Plata, organizar movimentos, sim, porque nós perdemos três jogadores titulares que tiveram 60 gols no ano. Mas, para mim, a característica do Pedro foi mais importante para circular em volta dele. Tanto com infiltrações, quanto bola de fundo, quanto jogada de combinações que ele tem. Então, ela trouxe isso. Quanto à direção, a direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. 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 O que aconteceu foi que acidentes com tamanho de quatro jogadores, e aí, o bom senso... Olha o que a gente perdeu. Pedro, que não foi por nós, mas... O goleador da equipe. Cebolinha. Cebolinha, o melhor momento da carreira dele. Luiz, da mesma forma. Vina, que vinha também trabalhando. Mas esses três, homem, gol, e tempo, porque aí foi atrás de a gente buscar o mais rápido possível. Mas, Michael... Michael... Então, ela teve. Então, não teve. Absolutamente. Teve e foram acidentes de percurso e buscaram essa situação. Mas não deu tempo, daqui a pouco, tendo troçado. Talvez, com o maior tempo, hoje, uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez. Talvez. Talvez um repertório mais. Talvez. Talvez tempo maior para isso. Talvez. Talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim. Talvez. Só que aí a decisão, ela, das oportunidades. Se faz o gol no último lance que o goleiro faz a defesa no toque, daqui a pouco a coisa se transforma. O futebol, ele tem assim. Mas criou, botou o volume, sim. Faltou o gol. Faltou. Da pergunta que dá para prometer, assim, na torcida, isso. Prometer é difícil de falar no futebol. Porque o futebol, a verdade é que são 90 minutos que pode acontecer qualquer coisa. A verdade é isso. A gente teve 200 minutos do jogo aqui contra Pinharou, no Maraca, aqui. A gente criou. Talvez faltou aquela determinação, mas se hoje a gente saia com o gol na frente e levava a classificação, não estaríamos falando as mesmas coisas que estamos falando agora. Dá para ficar, assim, amargado? Sim. Mas prometer, assim, que a gente vai brigar, não dá para prometer. A gente tem a obrigação. A gente tem a obrigação de ir para frente, de competir agora no Brasileiro, de competir na Copa Brasil. E chegar mais na frente possível. E aí você falou também no final que a gente não conquistou o título este ano. A gente começou a ganhar no Carioca. E ano passado, quizás, a gente... Também ano passado a gente faltou, quizás a gente perdeu na final da Copa Brasil. Em um jogo que quizás a gente não mereceu. Que eu posso falar daquele momento. Depois, a gente tinha um objetivo quando o professor chegou, que ele falou. Que era a classificação direta para Libertadores. A gente conseguiu. Hoje estamos saindo para casa, a verdade é isso. Mas a gente sabe que tem que sair com a cabeça em alto. Pelo esforço que a gente fez. E é isso. Não dá para prometer, mas o torcedor tem que acreditar que a gente sempre vai para frente. E que necessitamos apoio deles. Todos os jogos, todos os jogos para a gente ir sempre para frente. E é assim. É o apoio da torcida, nosso trabalho, comissão, a gente que trabalha no clube. No dia a dia também. Vamos empurrar para a gente ir sempre para cima. Professor Rossi, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivelo. Eu queria entender um pouco melhor a questão da escolha do Davi Luiz ali na reta final. Para entrar e tentar um gol ali de maneira um pouco desesperada. Eu queria entender se vocês treinaram esse tipo de situação ao longo da preparação. E queria entender porque você tinha o Carlinhos no banco também. Uma opção de bola aérea que poderia funcionar. Por que o Davi Luiz? Obrigado. Quando nós colocamos, ele tem uma saída de bola. E já estava programado que nos últimos minutos ele poderia ter uma qualidade de cabeça muito grande. Tanto de bola parada quanto de bola andando. Tal qual em outras equipes, não vou colocar, tinha outras equipes que trabalhei, que nós tivemos e colocávamos um jogador mais. Às vezes pegava o próprio zagueiro e colocava um zagueiro de área para que pudesse ter essa possibilidade de cabeça. Em momentos finais, para bola parada ou uma bola em andamento quando tivesse, ter mais um jogador com presença diária de bola aérea. Não o Carlinhos, o momento do Carlinhos não é bom. Então para esse momento decisivo eu precisei 10, 15 minutos que tivesse um jogador diário, inclusive de bola parada, que tivesse com o Gabi de movimentação, com esses dois enfiados, para que pudesse ter também nesse transcurso da bola aérea um jogador de finalizar. Boa noite pessoal, Reza Simplício da Gol Brasil. Tite, você falou sobre a questão de ter perdido o Pedro e que necessitava talvez mais tempo para entrosar esses jogadores ou de repente desenvolver um repertório, domingo já tem Campeonato Brasileiro, semana que vem já tem Copa do Brasil, jogo importante. Queria saber de você se vai ter tempo para conseguir entrosar esses jogadores ou criar alguma coisa diferente, já que o Pedro não joga mais esse ano, o que o torcedor pode esperar? Vai ter tempo ou vai ser a mesma coisa, essa falta de efetividade? E para o Rossi, você citou que não dá para fazer promessas e etc. E citou também esses dois jogos que faltam da Copa do Brasil para chegar em uma final. Vocês vão priorizar a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro? Como é que fica essa questão? Persistência, trabalho. Sem promessa. A promessa é de dar o melhor. A promessa é de dignificar, independentemente do resultado, o papel de técnico, de estar técnico do Flamengo. A dignidade de um profissional, ela não se mede por resultado. E eu tenho essa percepção muito clara, inclusive de respeito a vocês nessa condição. Sei que vocês têm que elogiar ou criticar dentro do trabalho, é o trabalho de vocês. Mas eu não vou me furtar da minha condição ética, da minha persistência do trabalho, em cima de resultado, não. Então é, persiste, busque uma situação de que ela seja melhor, para dar ao torcedor a alegria também, porque nós queremos dessa forma. E aí, depois, na última pergunta que você falou, com respeito a se a gente vai priorizar competições, somos Flamengo e não dá. Somos Flamengo e não dá fazer isso, porque a verdade é que o Flamengo é muito grande para priorizar só uma competição no ano, ficando duas. A gente tem muitos jogos no Brasileiro pela frente, que se a gente consegue ganhar, a gente sabe que os que estão em cima, podem perder pontos. Botafogo continua libertadores, talvez Palmeiras não, tocou sair nas duas competições, por Botafogo e para a gente, na Copa do Brasil, mas a gente acredita muito. Então, priorizar não dá. A gente tem que ganhar sempre, e sempre vamos procurar isso, para a gente ficar tranquila, feliz, que nosso trabalho está sendo bem feito. Professor Rossi, última pergunta. Tite Simon, do Coluna do Fla. Recentemente, nós ouvimos bastante críticas sobre a postura do time, às vezes meio burocrático, tocando a bola mais para o lado e não sendo tão efetivo. E hoje a gente, pelo menos na minha visão, eu vi um time um pouco mais disposto, querendo jogo, querendo bola, mais do que no Maraquinã até, mas pecou na questão das finalizações. Muita gente se questionando por que o time não chuta. E não é de hoje, né? É um Flamengo que já vem de alguns meses, talvez, eu diria até que anos, que é um pouco burocrático na hora de finalizar e prefere toques para o lado, toques de calcanhar, toques para trás. Isso é um... Há essa detecção, assim, dentro da comissão? É uma necessidade vista pela comissão ou não? A gente pode esperar isso na Copa do Brasil e no resto do Brasileirão? Uma melhora quanto a isso? O objetivo é trazer, traduzir o melhor futebol em objetividade, sintetizando, sim. Efetividade, ela ganha jogo, por vezes, com chances, um número de chances menor. Sim, ela tem que ser mais efetiva, mais contundente, mais vertical. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Tite. Obrigado, Roas. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.